Música Olha só gente, é o programa Um Abraço Lá em Casa E hoje, no quadro de hoje, da Voz do Comércio Eu trago esse moço simpático, o Silvio Que ele já conquistou todo o bairro aqui É a simpatia dele, é o bom atendimento E eles tem uma marca, que depois eu vou mostrar aqui É o Pão da Casa É uma padaria que é atendida basicamente pela família É isso, Silvio? Boa tarde, Silvio, seja bem-vindo Boa tarde, a gente tem atendimento só pela família Já estamos aí no comércio há 15 anos Já, bastante tempo, vem de tradição de pai para filho Que legal Então resolvi, nós estávamos na região sul, lá leste da cidade E agora resolvi vir para a região norte, né Que está carente também dessa parte de comércio Que bom, Silvio, a gente Eu, como teu vizinho aqui, fiquei muito bem servido Ambiente bonito, todos os produtos excelentes Mas Silvio, eu quero que tu me fale o seguinte Nós estamos, hoje dia 25 de agosto E nós estamos há dois dias com o comércio parado aqui em Santo Anjo Tudo parado, centro, as lojas de maiores, digamos De mais estatura, fecharam as portas, literalmente Os comércios mais pequenos estão tendendo a atender pela fresta da porta Como se diz no nosso linguajar campeiro aqui de Santo Anjo Como é que vocês estão conseguindo dar a volta nesse momento tão complicado aí do comércio? Olha, eu digo que hoje a gente já se adequou bastante à situação atual, né Para nós estamos no atendimento normal Tomando as medidas corretas, né Sim Usando máscara, no atendimento ao cliente Usando álcool em gel, né Mas nos primeiros meses que veio a pandemia para cá A gente ficou meio aquado, né Não sabia o que era isso Se realmente era grave, medo a gente tem, né Sim, é normal A gente tem família, tem filhos, né Então a gente quer preservar isso e até a própria vida da gente também, né Lógico Mas a gente trabalhou duas semanas ali Porta fechada, né Atendendo o cliente pela grade, como você mesmo tinha dito Entregando ao domicílio Reduziu bastante a venda Não foi fácil o início Mas agora já voltou ao normal de novo, né Estamos aí na lida de novo Olha, eu vou te fazer uma pergunta assim Vocês já tem 15 anos Ainda vocês não viveram os anos 80 Como eu já atravessei isso Que era aquela inflação absurda Mas hoje a gente tem muito comerciante jovem Comerciante que começou há um ano atrás Ou talvez ainda esse ano Sim Que ninguém esperava esse baque no comércio Ninguém E o que que você, você é um jovem Mas você já tem uma experiência de tempos de comércio O que que você diria para essas pessoas Que estão sem saber o que fazer Olha, aqui tem que ter Tem que ter raça, né E adiante, né Não é fácil, não é Também se fosse fácil não teria É verdade Tanto comerciante Mas tu acredita que é uma questão Que um tempo, um dia As coisas vão ter que voltar ao normal Com certeza Não podemos nos desesperar Temos que ter fé nesse momento aí Com certeza E a esperança É acima de tudo, né Tem muitas pessoas que Que antes, né De isso De acontecer Essa situação que nós estamos vivendo A pandemia Esqueci um pouco de Deus, né Era meio Ia lá, trabalhava Cumpria o seu horário E não Não esquecia de Deus Esquecia que um dia Deus podia lá Tocar na moleirinha deles E, ó, tu se esquece de mim Fulaninho Tem que se ajoelhar um pouco E rezar, orar Conforme a religião de cada um, né Agradecer o dia, né É verdade Tu sabe, Silvio Que a minha intenção Do programa Um abraço lá em casa Esse quadro não é Falar de religião Nem de política Nem Tão pouco de saúde Porque não é a área Que a gente entende Na verdade A gente entende muito pouco do mundo Sim Mas uma coisa, assim Que nem você falou Essa questão da fé E é uma coisa muito interessante Que eu vejo as pessoas Hoje eu vejo amigos meus Que eu me surpreendo Quando falo alguma coisa Nesse sentido Espiritualmente, assim Que evoluíram Nesses últimos dias, assim Principalmente Porque a situação difícil É aquela velha história, né A pessoa aprende Adora ensinar a gemer, né Aprende pelo amor Pela dor, né E, então, você falasse Já é uma coisa interessante Nesse sentido Eu já percebi muito disso Em outras conversas Que a gente fez Que você se voltou muito Para isso Isso é muito bom É importante Eu acho que é importante Porque eu mesmo Tenho como lição Para mim Que eu não tinha Esse costume Por isso que eu falo E tu sabe Que isso conforta a gente E faz a gente Seguir adiante Levantar a cabeça Tem um Deus lá maior Que vai me dar força E eu vou superar tudo isso Com certeza Todos nós vamos passar Ilesos por essa É verdade Se Deus quiser Silvio Eu fico muito feliz Em você me dar As oportunidades De a gente poder conversar Assim, falar um pouco Aquilo que eu falei A gente não está aqui Para falar de política Não A gente não está Para resolver questões Porque, na verdade A gente nem sabe Bem o certo Eu acho que ainda Vai ter muita coisa Que vai surgir O dia que as coisas Pausaram-se Nos eixos mesmo Que a gente vai ficar Ah, era isso que aconteceu Não sei Ninguém sabe, na verdade A gente ouve tanto Blá, blá, blá Acho que um pouco A gente tem que esquecer Um pouco da mídia Da televisão Verdade Seguir mais as regras Que vigilância manda Cada um cuidar Do jeito que acha É isso É o momento É o momento De um cuidar do outro É isso É o preocupar Com a família Com o amigo Com o próximo É verdade Já vou deixar um registro Aqui Nós estamos sem máscara Mas nós estamos Muito bem Conceituados Aqui no bairro Sim, sim Foi uma coisa Está aqui minha máscara Tirei ele também Porque é uma questão Mas a gente está Tranquilo aqui E não que a gente É mais que ninguém Mas a gente está A uma distância Aqui, mantendo Para ficar com essa cara Bonita E como eu falei O Silvio é muito simpático Ele já conquistou O bairro aqui Muito obrigado Silvio Obrigado a toda A tua família Que venha Bons tempos pela frente Que logo passe Essa situação toda Para a gente continuar Caminhando Até a próxima Obrigado